Ela tá com uma boa aparência, não é com cara de passar mal, a não ser que ela tomou um oi embaixo, vem, vem, se botar um bafômetro ali pra toca, devia ter bafômetro na porra desses cursos aqui, pegar alcoolizado ou entrar não? Registro, registro, é, um revoltado, revolta aqui, eu faço uma revolução, entre você lá e expõe uma coisa, eu vou tirar essa aí, tem umas caixões, vai ver que sobe uma blusa de ovos dessa aí, vai fazer melhor. Ah, eu faço sim. Entra lá e expõe alguma coisa. Ah, faço melhor. Sem sacanagem. Primeiro que autor referência, folia, foi a arte de resolver problema, 1945, tá por aí, livro antigo da povo, você fica só citando folia como referência pra falar de resolução do problema, é pouca coisa que você tem de conhecimento da área, muita coisa que tá na frente aí. Hoje você tem de ver gente que trabalha com esquema já diferente de folia, por exemplo, o professor Luiz de la Rosa Onuc, certo? Aí é uma pessoa que não veio esse ano pra cá porque tá em Brasília, ou... Um homem não. É a luz? Muito melhor, não é? Hoje já tem... Eu não é? Eu não é? Eu não sei se eu sou chique. Exato. É uma pessoa fora de série, eu já escrevi, tem muita coisa hoje já escrita na área com um esquema já melhor do que o de folia, entendeu? Então tem muita coisa pra você citar, você ficar só preso em folia. Mas daí... Aí você já conhece o nível de conhecimento do professor quando só fica preso em polídeo. Teve alguns que falaram. Foi polido. Oi? Falou tanto polídeo que ficou polídeo. Exato. Foi polídeo mais ontem, polídeo, parando de ontem, polídeo, polídeo, polídeo. Ela ficou toda polídeo. Por isso que eu falei. Perfeito? Porque eu vim esperando uma coisa, tá entendendo? Quando você vem com o curso... Vai se acostumando. Esperando, esperando, você vem esperando mais do que o que você sabe. Poxa, é um evento desse porte, né? Você não vem com o curso esperando menos, né? No momento tem que saber mais. Eu sou de Sergipe. Você é de onde? Paraíba. Paraíba. Vizinho, você é de onde? Alguém falta? Poxa, mesmo. Eu só vou mandar daqui a 15 dias quando curar a ressaca. Agora? Vai mandar. Olha, eu vou abrir o seu e-mail e lá fala polia. É, eu vou colocar lá. Não, mas na minha dissertação eu citei polia. Agora, porque é para que sou. Tá? Polia. É. Eu acho que vou fazer uma resolução de outro problema. Da fome desse filho ali. É, primeiro resolvo o problema da fila. Da fila. Da fome. Da fome. Não, é resolução de problemas da fila. Da fila. Da fome. Da espera. Aí qual é o último problema? A professora passou mal. Essa aí começou aí já? Eu assisti essa aí para prestigiar a professora. Pelo menos é da coisa. Qual que é isso aqui? Você já acabou aqui? Sabes aí? Qual é o tema? Olha, você pode desligar. Qual é o tema do Dirty, hein? Eu acho que é a caixa de ouro. Eu vou tirar. A caixa de ouro. Eu acho que é a caixa de ouro. O que é que é isso? Menina, ele é crítico altamente. Ah, só. Falta você. Ah, falta você. Não lembro. Ralei para a porra. Vamos vir para cá para mim. Segura aí, pô, gente. Ah, só o e-mail. Uhum. Você vai mandar e-mail para ela ainda? Ah, alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa. Uma coisa. É. Mas já vi tudo isso. Vou deixar um recado. É. Isso aí vai machigar mais nela nenhuma. Calma, 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 calma. 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 Tem alguma festa em feira que ela fica logo cedo? É de conquista. É de conquista. É de conquista. Pelo menos quando estava lá. É de conquista que é frio, essa época lá. Boa. É, aí ela vai comendo o abrigado aqui até lá. Vai ficar quentinho, né? Vai ficar quentinho, né? Vai ficar melhor, Sergipe. Obrigada. Colinha. Olha ela aí. É de onde? De Belém do Pará. Ih, já de longe, né? Eu cruzei isso aí. Você cruzou aonde? Tantos quilômetros. Não, não. Não, não. Tantos quilômetros. Vai. Tantos quilômetros. É longe, não. Não, não. Espero que isso aconteça no Fórum Social de Belém. Aconteceu lá. Aconteceu exatamente isso. É a mesma coisa? Professores não vieram, palestrantes faltaram, se atrasaram. E lá era pior, você saiu de uma universidade deste porte, caminhava lá para a outra universidade, chegava lá e é enorme. Você anda de uma pra outra, enorme. Você anda de uma pra outra, enorme. Ah, você não veio. O outro faltou. Mas quando o Enem for lá em Belém será diferente. Será diferente. Espera assim, né? Vamos esperar que um dia o Enem esteja lá. O próximo será em Curitiba. Eu espero que não esteja lá. Nós estaremos lá em Curitiba. Ah, com certeza. É. E aí, quando for em Belém, a gente já tem onde ficar hospedado. É. É. Tchau. Tchau.